Nós temos aqui uma inequação, menos x vezes 2 vezes x menos 14, maior ou igual a 24. E nós queremos encontrar todos os x que verificam isto, ou seja, o conjunto de solução desta inequação. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Pensem como é que será que conseguimos obter todos os x que verificam esta desigualdade? E depois tentem representar isto numa reta real. Ok, vamos supor que vocês já tentaram fazer isto. Vamos então pegar aqui neste menos x, vamos simplificar isto um pouco. Vamos multiplicá-lo e vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Vamos multiplicá-lo pelo 2x e depois pelo menos 14. Então ficamos com a inequação. Menos x vezes 2x dá menos 2x ao quadrado. E depois aqui, menos vezes menos dá mais e fica mais 14x maior ou igual a 24. Ok, a próxima coisa a fazer talvez seja passar este 24 para este lado da desigualdade. Reparem que como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos subtrair 24 a ambos os membros desta desigualdade. Então ficamos com menos 2x ao quadrado mais 14x menos 24. Isto maior ou igual a zero. Ok, agora o próximo passo é tentar ver nos livros aqui deste menos 2. Reparem que este menos 2 aqui como coeficiente do x ao quadrado não tem a si muito bom aspecto. Então vamos tentar dividir ambos os lados desta desigualdade por menos 2. Mas não nos podemos esquecer que quando multiplicamos ou dividimos uma desigualdade, uma inequação por um número negativo, então esta desigualdade fica ao contrário. Então, reparem, isto vai ficar. Vamos dividir por menos 2. Aqui fica x ao quadrado, depois 14 a dividir por menos 2 vai dar menos 7x e depois menos com menos dá mais. Portanto, fica mais 12 menor ou igual a zero. Ok, talvez a próxima coisa a fazer seja então fatorizar esta parte aqui, fatorizar este polinómio de grau 2. Reparem que para isso nós temos de encontrar dois números cujo produto seja 12, mais 12, o que quer dizer que tem de ser os dois positivos ou os dois negativos, e depois a soma deles tem de ser menos 7, quer dizer que tem de ser os dois negativos. Então, o que é que faz isto? Menos 3 e menos 4. Menos 3 e menos 4 dá... Menos 3 vezes menos 4 dá de facto 12 e menos 3 menos 4 dá de facto menos 7. Então, vamos ficar com, reparem, vamos ficar com x menos 3 vezes x menos 4, menor ou igual a zero. Ok, agora vamos aplicar aqui alguma lógica. Reparem, temos aqui o produto das coisas que é negativo. Isto só acontece se elas tiverem sinais contrários. Então, tem de ser uma positiva e outra negativa. Ah, isto é um menor ou igual, portanto também podem ser zero. Então, reparem, isto é equivalente a dizer que ou o x menos 3 é menor ou igual a zero e o x menos 4 é maior ou igual a zero, ou seja, ou o primeiro é negativo e o segundo é positivo, ou então pode também acontecer que o x menos 3 seja positivo e seja o outro negativo. ou seja, e o x menos 4 seja menor ou igual a zero. Portanto, o produto destas duas coisas é menor ou igual a zero se a primeira for menor ou igual a zero e a segunda for maior ou igual a zero ou então se a primeira for maior ou igual a zero e a segunda for menor ou igual a zero. Então, e agora vamos ter o quê? Reparem, isto vai ser equivalente... E aqui podemos somar um 3 de ambos os lados desta inequação. Então, ficamos com x menor ou igual a 3. E, reparem, x menos 4 maior ou igual a zero, nós podemos somar um 4 a ambos os lados. Então, ficamos com x maior ou igual a 4. Esta é uma possibilidade. Ou então, também pode acontecer que o x seja maior ou igual a 3 e o x seja menor ou igual a 4. Somamos um 4 de ambos os lados desta desigualdade. Mas agora reparem. Aqui diz x menor ou igual a 3 e x maior ou igual a 4. Isto é impossível. Não existe nenhum x que seja ao mesmo tempo menor ou igual a 3 e maior ou igual a 4. Não dá. Então, esta situação aqui é impossível. Ou, dito de outra forma, nunca vamos encontrar soluções que verifiquem isto. Mas, para que x seja uma solução desta inequação, poderia acontecer isto ou, então, poderia acontecer isto. Então, nós vamos ver o que é que isto quer dizer. Reparem que isto aqui, esta expressão, vai-nos dar as soluções desta inequação. Um x é a solução desta inequação se verificar isto. Então, vamos representar isto na reta real. Reparem. Vamos colocar aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Interessa-nos aqui o 3 e o 4. Então, reparem. Para x ser solução, o x tem de ser maior ou igual a 3. Então, nós vamos marcar aqui os pontos maior do que 3. E vamos, claro, vamos incluir aqui este ponto. Vamos colocá-lo a cheio. Porquê? Porque aqui diz x maior ou igual a 3. O x pode ser igual a 3. Mas, reparem que agora não podemos continuar aqui além do 4. Porquê? Porque diz aqui que o x é maior ou igual a 3 e o x tem de ser menor ou igual a 4. Então, nós vamos ter de estar aqui à esquerda do 4. Reparem que pode ser o 4. Então, nós vamos pôr aqui uma bola. Então, o x pode estar aqui dentro deste intervalo. Pode estar entre 3 e 4. Pode ser também o 3 e pode ser o 4. Muito bem. E agora vamos tentar pensar um pouco sobre isto. Porquê que apareceu aqui um intervalo? Reparem. Nós tínhamos aqui qualquer coisa maior ou igual a 0. E este qualquer coisa era um polinómio de grau 2. E nós já sabemos que estes polinómios estão associados, têm gráficos que são parábolas. Então, pensem, por exemplo, aqui neste caso. Reparem. Pensem nesta desigualdade. Esta desigualdade, no fundo, está a dizer que x é a solução quando toda esta expressão for maior ou igual a 0. Mas, reparem. A esta expressão está associada uma certa parábola. E nós podemos representar isto aqui graficamente. Reparem. Podemos até pensar que temos aqui mais um eixo, que é o eixo dos y. E agora podemos pensar que temos aqui uma parábola, que é o gráfico da função associada a esta expressão aqui. E reparem que temos aqui um coeficiente negativo. O que quer dizer que esta parábola vai ficar com a concavidade virada para baixo. Então, reparem. Esta parábola deve ser qualquer coisa assim. E então, agora, se nós pensarmos bem, quando é que esta expressão aqui é maior ou igual a 0? Quando o gráfico estiver acima do eixo dos x. E o gráfico está acima do eixo dos x exatamente neste intervalo. É por isso que aparece aqui um intervalo. O intervalo entre 3 e 4. Outra forma de pensar nisto é pensar aqui, neste caso. Reparem. Aqui temos também uma desigualdade. Desta vez, temos uma expressão aqui do lado esquerdo, que também é um polinómio de grau 2, mas desta vez tem um coeficiente positivo. O que quer dizer que a função associada aqui a este polinómio tem um gráfico, que é também uma parábola, mas desta vez é uma parábola virada para cima, com concavidade virada para cima. Então, reparem, vamos ter mais uma vez aqui o eixo dos y, vamos ter aqui o x e agora vamos ter aqui uma concavidade virada para cima. E, mais uma vez, se nos perguntarmos quando é que esta expressão é menor ou igual a 0? Vai ser menor ou igual a 0 quando o gráfico estiver abaixo do eixo dos x, que é exatamente aqui neste intervalo. E, mais uma vez, temos este intervalo como conjunto de solução. Espero que tenham gostado deste exemplo. E, mais uma vez, temos este intervalo como conjunto de solução.